É o seguinte, eu comecei com uma pessoa, fazer uma participação especial, se ele voa, ele que tem, já foi, do colchão, ela teve um ruim, e ela com o rótulo, ela tem sobra de colchão, vamos ver se vocês conhecem a música dele. Leodótico, leodótico, só vocês. Leodótico, 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 é o próximo, leodótico, é o próximo, leodótico, Aixa estou! Velasco... Fantastico! wielasco... Amanda! %. Velasco... Velasco... Desac facial... Agora talvez o marcador exista no campo... Carlos... Velasco... Rogério ! filled up vamos de novo! unanimidade! Eu já estou pela mão e deu pra ir para o Pupon! O que é 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 o o o o OANCO 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 Eu achou toco a corrente, eu achou Eu acho que a corrente é essa, eu quero tomar uma машinha Eu acho que não pode parar, eu achou Me falta, eu irei da vó, volta ao fim do ar Me falta, eu irei do ar Me falta, eu irei da vó, volta ao fim do ar Viva! 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 V É necessário respeitar o professor, é necessário não fingir a aula, porque vocês são literórios, é necessário não usar o voto, é necessário amar o outro, ter uma nova sociedade, tá ligado? Põe muito cuidado, porque lá fora a senha é triste, lá no tempo dele, o artista lá é de verdade.